O ator Gerard Depardieu confirmou nesta terça-feira o projeto de gravar um filme na Rússia com a britânica Elizabeth Hurley. O longa deve se chamar Turquesa, em tradução livre. Depardieu já tinha sido notícia esta semana ao se registrar como empresário no território russo. Ele pretende abrir um restaurante em Mordóvia. Conhecida principalmente pelos vários campos de detenção, a região fica a 650 quilômetros da capital Moscou. Amante da gastronomia, Depardieu já investiu em grandes restaurantes na França e no Canadá. O francês recebeu a cidadania russa em janeiro deste ano após se recusar a pagar impostos que considerava muito altos na França. Ele se registrou oficialmente como habitante de Saransky em fevereiro.